Hoje eu vou te ensinar a tocar, please mercy me, dó, sol, sol, lá, dó, sol, sol, fá. Segunda parte, aí vai ser só, é, dó, ré, dó, si, aí você vai fazer a ferulinha no fim. E é mais ou menos isso, você reparou que eu não estou tocando o acorde inteiro, né, então eu vou te mostrar como é que eu faço também essa parte. Então eu faço o shape do dó, né, que é aqui, só que eu faço, só que eu só uso a primeira e a última que você apertaria do acorde. Então eu só toco essas duas cordas, então fica assim. Entendeu? E assim com as outras também. Então vamos lá, aqui, ó, no sol, eu estou tocando só essa, essa e essa aqui, ó, e com lá também. Passar pra frente. Aí vamos lá de novo. Eu até posso fazer isso aqui, né. Faça a ferulinha, né, que se eu estivesse fazendo a nota batida, é assim, né. Entendeu? E aí, também, né, é só aqui também. São só essas duas aqui. Aí depois é aqui, ó, a segunda parte. Eu continuo aqui e aqui, só que eu adiciono mais esse dedo aqui. E aí eu dedilho entre eles. E aí, tudo é a mesma coisa depois. E a ferulinha do fim, assim. Eu toco as duas cordas juntas aqui, né. Quando eu faço isso aqui, ó, eu tô tocando a mesma corda que eu tava tocando aqui antes, só que eu voltei uma casa. Então eu tô tocando aqui. Entendeu? E aí volta tudo de novo. Faça uma ferulinha. Porque são só as cordas soltas antes de chegar nessa aqui. Nessa aqui. Aí eu toco ela por último. E é isso aí. E aí